Oi meus amores, estou aqui mais uma vez, graças a Deus, trazendo mais um vídeo para o meu canal e nesse vídeo eu vou fazer as mudas das minhas plantas, né? Eu vou tirar de um jarro, que é pequeno, e vou colocar em outro maior. Aí eu comprei dois jarros, aí eu vou fazer as mudas. Aí eu vou... deixa eu ver a hora. É 7h23 da manhã, aí eu vou tomar café daqui a pouco, para a gente começar a fazer as mudas, se Deus quiser. Aí se tiver mais alguma coisa para me fazer, aí eu mostro para vocês, tá? Bom meus amores, é... vamos começar, né? Eu vou mudar... Três plantas. Aí vocês vão ver lá, tá? Eu vou mudar essa daqui... Essa... Comidinha pode, né? Eu vou colocar em um jarro, isso aqui. Aí eu vou tirar essa daqui também. Ela tá bem grande, ó. Tá tão linda. E aí eu vou colocar nessa aqui. E... O jarro... O jarro dele é pequenininho. Foi o que eu plantei aqui, aí eu plantei três pezinhos, né? Os dois tá ali. Vou colocar ele aqui. E aí... E aí... Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó. Quando ele estiver mais ouzinha, aí eu... Ó, ó, ó. Vem? Quando ele estiver mais ouzinha, aí eu lev lá prapsinha. Ó. O jarrinho já é bem ondinho, já está grandão já, tem que tirar ele daqui. O jarrinho é assim, tem que sair com a terra em tudo, que é para sair a raiz. Vamos ver como é que eu faço aqui, né? Bater assim, meu papo. Não, 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 não. Como é? Tato não há batizinha aqui, né? Não, não, não. Bola é feita, né? Bola é feita, né? É só ficar aqui. E aí uhm e aí e aí e aí eu vou aproveitar esse Aqui tem um pouquinho de terra, aqui no fundo do jarro, tem um pouquinho de areia que eu deixei. Aí tem que forrar com areia, não pode deixar sem areia. Agora vamos... colocar a terra aqui, né, dentro. Olha a macaqueira! Aí eu vou... essa tá ponta, né? Vou deixar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês mais de perto. Tá vendo? Eu vou deixar ela aqui, né? Não. Aqui. Agora vamos pra essa aqui. Mas ela tá linda. Dá até pena mexer. Puxa pra cá. Vai buscar a fã dela. Um pouquinho pra mim. Tira... A gente vai ver isso. Tira... Não, Mucá. É... Eu vou deixar lá pra então eu gastar. Puxa pra lá. Tira... Não, não é? Essa era uma coisa. E assim... ... até aqui. Tira uma coisa. Olha, muito pesada, deixa eu mostrar pra vocês, olha, tá muito pesada, viu, deixa eu ver o negócio aqui. Eu quero tirar a saquinha de Valória. Tira ela, vê se tu consegue tirar ela. Olha, olha o que a minha. Não tem que ir bem no pézinho não, viu? Vim com terra. Vim no pézinho dela, não se não afeta ela. Isso é bonito, essa banda. Estou tirando essa pequenininha daqui pra me pratar em outro fundo. Olha que linda ela. Olha que raizona. Tá vendo como é linda? Eu vou plantar, por enquanto, né? Vou plantar aqui, nesse aqui, né, por enquanto, aí depois eu compro um jarrinho pra ele. Vamos lá. E a muita urina. Mas eu vou... Faz que eu... É que eu apoco o pão por ela. Só termina o pão por, né? Já tá linda essa também, né? Olha. Não, ela tá linda. Tá vendo? Agora eu vou botar ela pra ali. Agora esse aqui é o pé de arruda. Aí a gente vai tirar ele. E vou colocar ele. Deixa eu colocar ele aqui nesse jarro. Aí depois eu vou comprar mais. Pra mim. Porque eu quero minhas plantas todinhas no jarro, né? Porque elas estão tudo... Quer dizer, tem umas, né? Que tá nesse potinho aqui. Aí eu quero tirar, né? E botar, colocar no jarro. Eu vou tirar o pé de arruda. Ele vai murchar, né? Mas é o jeito. Porque isso aqui é... Porque isso aqui é... Tem dois pêzinhos de... Da minha cuca, né? Da minha cuca, né? Aí... Eu prontei mais essas duas folhinhas aqui. Da minha cuca, né? Aí eu tenho que deixar... Eu não quero mexer nela... Nelizão. Mas eu acho melhor tirar o... O pé de arruda. Eu acho que é melhor. Apesar de que ele tá grande, né? Ele tá grande, ele vai murchar. Mas... Eu acho melhor tirar ele. Aí a gente vai... Olha aqui. Tem uma varanha bem grande. O que é que ele pode fazer aqui, né? Vou tirar ele bem direitinho, né? Vou colocar um pouquinho de areia aqui dentro, né? Vem lá. Vem lá. Deixa eu ver o que é que ele pode fazer aqui. Ele saiu com a raizinha. Todinha. Se murchar, é outro. Agora eu vou colocar... Terra aqui dentro. Um... 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 ela vai escapar bom já terminei né coloquei ela aqui no jarro né e agora eu vou plantar essa daqui vou plantar aqui daqui a pouco eu volto para o vídeo não ficar muito longo agora eu vou lavar né aqui tá bem suja como tá chovendo direto aqui né aí tá tem lodo por ali tá vendo tá suja aí vou derramei a areia ali também e terminou sujar o resto já tem aquela planta ali também que é para mim tirar né umas mudas dela que ela tá muito cheia ó como ela tá assim deixa eu mostrar para vocês logo coloquei ele coloquei ele nesse camutinho aqui né por enquanto aí depois eu compro um jarrinho aí eu tiro ele aqui né e coloco um jarrinho aí por enquanto vai ficar aqui ó como ele é lindo ficou tristinho porque mexeu com ele né mas depois ele se recupera e aí tá aqui né e aí tem essa aqui como eu tava falando tá bem cheio o jarro o jarro pequenininho ó tá vendo aí ó como tá bem cheio mesmo aí eu vou tirar daqui né umas mudas depois depois para ficar mais para ela respirar melhor né a planta tá muito cheia aqui tá muito incluídinha aqui nesse jarro encheu bastante tá vendo é muito linda essa planta aí eu tenho essa daqui também né isso aqui já tá no jarrinho isso aqui eu coloquei essas pedrinhas aqui aí aí ele pegou tá crescendo assim desse jeito para o lado ele ficou para o lado de lá acho que por causa das pedrinhas que eu coloquei aqui aí por isso que ele ficou assim tronchinho está linda coloquei esse jarrinho né e tem essa né para me mudar também quando eu comprar o jarro ela é muito linda essa planta coisa linda agora não sei o nome dessa planta eu vou comprar o jarro né e vou colocar ela se Deus quiser agora começar né lavar aqui para colocar as plantas lá no lugarzinho delas né que vou cuidar aqui bem rápido já vem chuva né vou colocar aqui ó vou dar uma enfregada aqui vou colocar aqui ó vou colocar aqui ó vim e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem essa que eu coloquei ela aqui, tá vendo? Aí a pequenininha tá ali, coloquei ela naquele meinha ali, né? Aquela, a grande, quer dizer, aquela tá ali, né? Aquela torcelona grande. Aí o pé de arruda tá aqui nesse meinha aqui. Tá aqui. Tá vendo? Tem essa daqui, né? Que tá pendurada aqui. Eu coloquei aquela lá. Ela tá bem cheia, tá vendo? Bem linda ela. Vou colocar naquele currinho ali. Aí a minha zaninha cuca, né? Tá aqui. Coloquei ela aqui dentro de casa porque ela não aguenta chuva, né? Como tá chovendo aqui direto, como eu falei. Aí ela não aguenta muita água. Ela tava lá fora, né? Aí ela tava lá fora, né? Aí tava com duas gaia aqui, ela bem linda. Duas gainha. Aí pegou, aí morreu. É, é, a gainha dela. Aí eu coloquei ela aqui. Tá muito linda aqui. Porque ela tá novinha ainda, né? Tem essa aqui que tá pequenininha ainda. Essas duas folhas, né? Que eu coloquei aí. Aí tá desse jeito assim. Por enquanto ela vai ficar aqui. Aí quando eu só esquentar, que tiver quente aqui, que passar o inverno, né? Que tá chovendo bastante aqui. Aí eu coloco ela lá fora. Bom, meus amores, é... Eu não mostrei pra vocês, né? Eu... Essa parte daqui, né? Já terminei também. De... Lavar, né? Esse piso aqui, ele é grosso. É todo grosso. Tá vendo? Aí, como chove bastante aqui. Aí quando é... Com poucos dias, aí tá do mesmo jeito de novo. Aí... Tem aquele... Cana ali que a gente colocou, né? Aí. Só que é bem pequenininho. Aí tem que colocar um mais largo, né? Porque demora muito pra água sair. Pra lá. Aí ficou assim, né? Limpinho. Enfreguei, né? Com a vassoura. Ficou tudo limpinho. Quase desse jeito. Aí eu coloco... A mangueira, né? Dentro daquele balde ali. Deixar ali mesmo. Tá vendo? Aí meus panos. Já coloquei um bocado de pano, né? No varal, de novo. Olha como é que tá pra baixo. Todo novoado. Tá vendo o céu? Ó. Tá vendo? Eu coloquei... Esse... Os dois travesseiros, né? Aqui no varal, pra esquentar um pouquinho. E o cobertor, né? Tá bem pra esquentar. Tem aquele leçorzinho meu ali que só vamos com ele. Aí tá assim. Desse jeito. Bom, meus amores. Tô aqui sentada, né? No sofá. Que eu vou finalizar o vídeo, né? E... Espero que vocês tenham gostado, né? Eu faço nessa... Essas mudas de planta. Colocando em jarro, né? E... Tô aqui, tô suada. Renda de calor. Aí eu vou cuidar agora. Vou colocar mais uns panos ali no varal. Que tá um solzinho bom, né? Por enquanto. Porque tá bonito pra chover, viu? Aí... Por enquanto eu abri um solzinho. Mas tá bem no voado. O céu. Aí pelo menos agora tá... Um solzinho, né? Aí eu vou... Cuidar... As minhas coisas, né? Tem um... Um bocado de louça ali pra me lavar. E vou... Ajeitar, né? Eita, tô cansada. Tava carregando as plantas pra ali. Aí eu lavei bem lavadinho, né? Ali. Como vocês viram. E coloquei as plantas lá. Agora tá... Tá... O lugarzinho delas tá limpinho, né? E... E tá ali, né? Coisa mais linda. Aí quando eu comprar o jarro. Mais jarro, né? Aí eu mostro pra vocês. Eu faço nas outras mudas, tá? É... Se vocês gostou, né? Vocês deixam o seu joinha, né? Se vocês puderem. E se inscrevam no meu canal também, né? Se puder. E... Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.